R.R.O. Rua De madrugada, fazendo arruaça e chavego Além de não comprar nada, ainda quebra os meus cadáveres R.R.O. Rua, você vai embora que esta casa não é tua R.R.O. Rua, você vai embora que esta casa não é tua Arrepende de me casar e a nossa vida assim não vai Qualquer dia eu vou te abandonar e vou voltar para a casa de papai R.R.O. Rua, você vai embora que esta casa não é tua R.R.O. Rua, você vai embora que esta casa não é tua Com Deus dizendo que eu sou ingrata Casaste, mas já arrependeu Mas é você quem me maltrata E é infeliz nesta casa sou R.R.O. Rua, você vai embora que esta casa não é tua R.R.O. R.O. Rua, você vai embora que esta casa não é tua R.R.O. Rua, você vai embora que esta casa não é tua R.R.O. Rua, você vai embora que esta casa não é tua Solviela Solviela, oi, Solviela Solviela, a verdete da favela Solviela, oi, Solviela Solviela, a verdete da favela Maria, quanta vantagem que encontrou muitos vestidos Preparando a sua bagagem, vai lá pro estado dos sorrisos Solviela, oi, Solviela Solviela, a verdete da favela Solviela, oi, Solviela Solviela, a verdete da favela Conhece a Maria Rosa, ela pensa que é a tal Ficou muito vaidosa, saiu seu retrato no jornal Solviela, oi, Solviela Solviela, a verdete da favela Solviela, oi, Solviela Solviela, a verdete da favela Maria, quanta vantagem que encontrou muitos vestidos Preparando a sua bagagem, vai lá pro estado dos sorrisos Solviela, oi, Solviela Solviela, a verdete da favela Solviela, oi, Solviela Solviela, a verdete da favela Solviela, oi, Solviela Seu José bebe pica, quer picar com o soloso Seu José bebe pica, quer picar com o soloso Eu é que não sirvo pra ser mulher de fim dos Seu José bebe pica, quer picar com o soloso Seu José bebe pica, quer picar com o soloso Eu é que não sirvo pra ser mulher de fim dos O fim dos não chega em casa, não compra nada e quer comer Bate na mulher, põe nos filhos pra correr Quem casa com o fim dos vai sofrer Seu José bebe pica, quer picar com o soloso Seu José bebe pica, quer picar com o soloso Eu é que não sirvo pra ser mulher de fim dos Eu é que não sirvo pra ser mulher de fim dos Seu José bebe pica, quer picar com o soloso Seu José bebe pica, quer picar com o soloso Eu é que não sirvo pra ser mulher de fim dos Eu é que não sirvo pra ser mulher de fim dos O fim dos não chega em casa, não compra nada e quer comer Bate na mulher, põe nos filhos pra correr Quem casa com o fim dos não chega em casa, não compra nada e quer picar com o soloso Seu José bebe pica, quer picar com o soloso Eu é que não sirvo pra ser mulher de fim dos Seu José bebe pica, quer picar com o soloso Seu José bebe pica, quer picar com o soloso Eu é que não sirvo pra ser mulher de fim dos Eu é que não sirvo pra ser mulher de fim dos Fim dos Fim dos Acende o fogo, atiço o fogo, amigo, fogo, zé Não deixe o fogo apagar Mané tá lá na lavoura Precisa de almoçar Acende o fogo, atiço o fogo, amigo, fogo, zé Não deixe o fogo apagar Mané tá lá na lavoura Precisa de almoçar Mané sai de madrugada Mané sai de madrugada Sai antes do sol nascer Ele não deixa faltar Comida pra eu comer Ele não deixa faltar Comida pra eu comer Acende o fogo, atiço o fogo, amigo, fogo, zé Não deixe o fogo apagar Mané tá lá na lavoura Precisa de almoçar Acende o fogo, atiço o fogo, amigo, fogo, zé Não deixe o fogo apagar Mané tá lá na lavoura Precisa de almoçar Mané tem rosa plantada Tem milho, arroz e feijão Me chama de mim, amada Dona do seu coração Me chama de mim, amada Dona do seu coração Acende o fogo, atiço o fogo, amigo, fogo, zé Não deixe o fogo apagar Mané tá lá na lavoura Precisa de almoçar Acende o fogo, atiço o fogo, amigo, fogo, zé Não deixe o fogo apagar Mané tá lá na lavoura Precisa de almoçar Mané gosta de mim Me chama de meu amor Mané gosta de mim, amada Mané vem da lavoura Me traz um ramo de flor Mané vem da lavoura Me traz um ramo de flor Acende o fogo, atiço o fogo, amigo, fogo, zé Não deixe o fogo apagar Mané tá lá na lavoura Precisa de almoçar Acende o fogo, atiço o fogo, amigo, fogo, zé Não deixe o fogo apagar Mané tá lá na lavoura Precisa de almoçar Ô 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 É triste a condição do pobre na terra, rico quer guerra, pobre vai na guerra, rico quer paz, pobre vive em paz. Rico vai na frente, pobre vai atrás, rico vai na frente, pobre vai atrás, rico faz guerra, pobre não sabe porquê. Rico faz guerra, pobre não sabe porquê, pobre vai na guerra, tem que morrer, pobre vai na guerra, tem que morrer. Pobre só pensa no arroz e no feijão, pobre só pensa no arroz e no feijão, pobre não envolve nos negócios da nação, pobre não tem nada com a desorganização. Pobre rico vence a batalha, na sua pátria rico ganha a medalha, o seu nome percorre o espaço. Pobre rico não ganha nenhuma divisa no braço, pobre não ganha nenhuma divisa no braço. Pobre rico são feridos, porque a guerra é uma coisa brutal, só que o pobre nunca é promovido. Pobre rico não ganha nenhuma divisa no braço, só que o pobre não ganha nenhuma divisa no braço. Pobre rico não ganha nenhuma divisa no braço, só que o pobre não ganha nenhuma divisa no braço. Pobre rico 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 não ganha nenhuma divisa no braço. Ah, mas não conseguiu me pegar Ei, 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 a polícia me fez eu correr Ah, mas não conseguiu me pegar Eu não sei qual é o malandro que foi me denatar Seu Fátima publica que eu gosto de afanar Eu estava em casa sentada, mas eu não te afanei A polícia foi entrando, eu abri a janela e saltei Ei, ei, a polícia me fez eu correr Ah, mas não conseguiu me pegar Ei, ei, a polícia me fez eu correr Ah, mas não conseguiu me pegar Eu não sei qual é o malandro que foi me denatar Seu Fátima publica que eu gosto de afanar Eu estava em casa sentada, mas eu não te afanei A polícia foi entrando, eu abri a janela e saltei Ei, ei, a polícia me fez eu correr Ah, mas não conseguiu me pegar Ei, ei, a polícia me fez eu correr Ah, mas não conseguiu me pegar Ah, mas não conseguiu me pegar Eu não tenho casa nem comida pra comer Nem comida pra comer Eu não tenho casa nem comida pra comer Ah, meu Deus, trabalho tanto e vivo neste miserê Eu não tenho casa nem comida pra comer Ah, meu Deus, trabalho tanto e vivo neste miserê Eu sofro tanto Dura a minha provação Dura a minha provação Dura a minha provação Todo mundo come carne Eu só como arroz e feijão Olha, eu sofro também Dura a minha provação Todo mundo come carne Eu só como arroz e feijão Não tenho vestido Nem sapato, nem chapéu Nem sapato, nem chapéu Não tenho vestido Nem sapato, nem chapéu Quem não tem de ir pra cima Ou não há de olhar pro céu Não tenho vestido Não tenho vestido Nem sapato, nem chapéu Quem não tem de ir pra cima Ou não há de olhar pro céu Eu vivo de tanga Muito triste e descontente Muito triste e descontente Eu vivo de tanga Muito triste e descontente De botar uma muangô E minha vida não vai pra frente Eu vivo de tanga Muito triste e descontente De botar uma muangô E minha vida não vai pra frente Mua mar Mua mar Estive hoje conversando Com o cumpadre Sebastião Coitada me queixava Sua triste situação Do jeito que ele falou O pobre está com a razão Me casei com uma grão fina Fico que a vida não tem noção Não lava, não passa roupa Para não estragar a mão A vida está muito cara Tenho que pagar a pensão Fui arranjar uma entregada Pedi dez mil museus Meu Deus, como eu te fazer Pra arranjar tanto dinheiro Vida de casado hoje É pior que eu vá viver Para não ficar feia Não quer dar de mamar Não pega o filho no colo Para o vestido não marrotar Criança chora de noite Ela tem preguiça de levantar Se eu fico dentro de casa Ela sai o dia inteiro Diz que vai na manifú Outra hora eu padevereiro A casa não vê vassoura Tá pior do que chiqueiro Levanta de manhã cedo Dizendo eu vou à cidade E quando ela chega em casa E contando as novidades Conhece toda essa gente Da alta sociedade Minha mulher dentro de casa Não passa de uma enfim Agora eu tenho certeza Ela não gosta de mim Se tivesse consciência Não sofri eu tanto assim Sou com um ano de casado Meu cabelo embranqueceu Ela vive de pacião Quem pensa em tudo sou eu Dinheiro que eu pus na caixa Tudo desapareceu Tudo desapareceu Te mandaram uma macumba Te mandaram uma macumba Eu já sei quem mandou Foi a Mariazinha, aquela mulher que você amou Te mandaram uma macumba, eu já sei quem mandou Foi a Mariazinha, aquela mulher que você amou Ela disse que te amava e você não acreditou Ela foi no seu bimitinho e ele te preparou Disse que quer te ver morando na favela E antes de morrer, teia de bazar e de sexta ela Te mandaram uma macumba, eu já sei quem mandou Foi a Mariazinha, aquela mulher que você amou Te mandaram uma macumba, eu já sei quem mandou Foi a Mariazinha, aquela mulher que você amou Ela disse que te amava e você não acreditou Ela foi no seu bimitinho e ele te preparou Disse que quer te ver morando na favela E antes de morrer, teia de bazar e de sexta ela Te mandaram uma macumba, te mandaram uma macumba Quem assim me ver cantando, pensará que sou feliz Eu levo a vida pensando no homem que não me quis Ensinou-me a gostar dele e disse minha alma é tua Quando viu que eu lhe amava, mostrou-me a porta na rua Vai, 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 vai-se embora, me deixe em paz Vai, 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 e não volte nunca mais Vai, 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 vai-se embora, me deixe em paz Vai, 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 e não volte nunca mais Foi tão grande a minha dor Eu perdi toda ilusão Nem todos merecem amor Quando vem do coração Não sabes tu como eu fico, tristonha e desiludida Este amor que eu te dedico, e não ser correspondida Vai, vai, vai embora, me deixa em paz Vai, vai, e não volte nunca mais Vai, 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 se morra, me deixa em paz Vai, vai, e não volte nunca mais A Maria vem, vem não Por que que não vem, vem não A Maria vem, vem não Por que que não vem, vem não Maria diz que é casada nessa mulher que vem Maria vive com os outros, mas não gosta de ninguém A Maria vem, vem não Por que que não vem, vem não A Maria vem, vem não Por que que não vem, vem não Maria diz que é casada, que é matã e pipiteira Maria sai de casa, passa a noite na brafieira A Maria vem, vem não Por que que não vem, vem não A Maria vem, vem não Por que que não vem, vem não Conhece suas amigas que mora em Copacabana Maria, quanta grandeza, mas passa pão e banana A Maria vem, vem não, porque que não vemos, vem não A Maria vem, vem não, porque que não vemos, vem não A Maria vem, vem não, porque que não vemos, vem não A Maria vem, vem não, porque que não vemos, vem não Maria diz que é casada nesta mulher de bem Maria vive com todos, mas não gosta de ninguém A Maria vem, vem não, porque que não vemos, vem não A Maria vem, vem não, porque que não vemos, vem não Maria diz que é casada, que é matamina em primeira Maria sai de casa, passa a noite na baticeira A Maria vem, vem não, porque que não vemos, vem não A Maria vem, vem não, porque que não vemos, vem não Conhece suas amigas que mora em Copacabana Maria, quanta grandeza, mas passa pão e banana A Maria vem, vem não, porque que não vemos, vem não A Maria vem, vem não, porque que não vemos, vem não A Maria vem, vem não, porque que não vemos, vem não A Maria vem, vem não, porque que não vemos, vem não